75. Um homem com 36 anos de idade é admitido na emergência apresentando vômitos com sangue vivo em grande quantidade e informando ter apresentado três episódios semelhantes nas últimas duas horas. Está tendo vômitos de sangue. Sangue vivo. Ao exame, enquanto assim, mal estado geral, palidez cutânea mucosa, ataque cárdico, pressão de 80 por 50, está hipotense, fígado não palpável e baço palpável a 3 centímetros de rebudo costal esquerdo. Isso aqui pode ser. Quais são as causas de hemorragia digestiva alta? Principais, úlcera e etilismo crônico. Então, ou vai ser um ou vai ser outro. Ou ele vai dizer que o paciente é usuário de AINE, ou ele vai dizer que o paciente tem helicobacter pílida, dureza de refluxo gastroesofágico, ou ele vai dizer que o paciente é etilista. Se for etilista, é por causa disso. Varizes esofágicas. Vamos lá, vamos pensar aqui. O fígado não palpável e baço palpável a 3 centímetros de rebudo costal esquerdo. Tem antecedentes de etilismo, ingerindo 1 litro de bebida destilada por dia. Aí é pronto, varizes. Nos últimos 8 anos, a causa da hemorragia digestiva e o manejo inicial ocorrendo esse paciente são gastrite erosiva? Não. Não. Esofagite? Tampouco. Hipertensão portal? Sim, esse aumento da pressão portal que causa as varizes esofágicas e causa um sangramento. Recomenda-se a reposição volêmica, inicialmente com cristalóides. E endoscopia digestiva alta, entre 2 a 24 horas do atendimento. Perfeito. Primeiro estabiliza o paciente, depois faz endoscopia. Resposta letra C. Síndrome de Mallory Ways? Não. Eu sei que paciente que tem síndrome de Mallory Ways, ele tem vômitos. E pode sim ser causado por, no caso, por causa da bebida, né? Ele bebe, 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 vomita, 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 tem estrias de sangue nos vômitos. Mas não é sangue vermelho vivo, hipotensão, não é isso daí não. É pelas varizes esofágicas que produzem uma grande quantidade de sangue. Então, resposta letra C. Tchau. Tchau.